me que é, me que é, família, daqui fala o J privado, atenção, eu J privado, dois mil e vinte e um, um ano de recuo das liberdades de expressão em Angola, só na Angola, sem piedade e dó, deixa a sessenta família do posto de abastecimento, maeso, passar fome, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora no canal MSV, a TV que esquece de você, a TV que não vai julgar você, a família, a segunda escala aqui, o site clube capa, é isto mesmo, dois mil e vinte e um, ano de recuo das liberdades de expressão em Angola, muita gente pode até falar que nhoca ou nhoca ou não é, é isso, tá entendendo, em Angola houve uma regressão do exercício das liberdades de imprensa, reunião e manifestação em dois mil e vinte e um, também a liberdade científica e acadêmica está na posição vermelha, alertam ativistas e jornalistas, a fonte de W África e o site clube No que toca às liberdades de reunião e manifestação, João Malavindele, coordenador da ONG Humunga, sediada em Benguela, diz que foi um ano em que os cidadãos tentaram, mais uma vez, exercer os seus direitos para protestar contra as políticas públicas do governo, porém, reprimidos pelas forças de defesa e segurança, Houve repressão de manifestações em Luanda, Benguela, Lunda Norte e Cabinda, com, registro de feridos e mortes João Malavindele revela que, em dois mil e vinte e um, mais de cinquenta por cento dos protestos ou tentativas, foram reprimidos em Angola Este ano fica marcado com a intervenção das forças de defesa e segurança Na tentativa de impedir ou inviabilizar uma manifestação, acabaram por fazer vítimas mortais Temos o exemplo do caso de Cafunfo, que até hoje ainda se clama por uma explicação de tudo o que, aconteceu no terreno, lembra Liberdade de imprensa em Baixa também A liberdade de imprensa em Angola regrediu nos últimos tempos, diz o Sindicato dos Jornalistas Angolanos SJA Nos órgãos públicos de comunicação, não há pluralidade de informação, explica Teixeira Cândido em declarações à DW África A mídia hoje é criticada por quase todos os setores Os médicos criticaram vehementemente a Televisão Pública de Angola e outra televisão, a Zimbo, por não ter dado espaço às suas reivindicações E vimos recentemente o Partido Unita reclamar o tratamento desigual que a mídia concedeu quando cobriu os dois congressos Portanto, a mídia pública regrediu no que à pluralidade diz respeito, conclui Também não há espaço para sociedade civil e sindicatos críticos à governação angolana Em relação aos meios privados, o secretário-geral do SJA diz que se registam alguns problemas dentológicos por parte dos profissionais destes meios Contudo, acrescenta que estes órgãos não têm grande expressão se comparados à Rádio Nacional de Angola RNA Ou ao jornal de Angola, que cobrem o país E como será em 2002 As coisas podem piorar em 2022 Ano de eleições gerais em Angola A nossa expectativa é que a liberdade de imprensa, pelo menos, melhore Sobretudo, os órgãos públicos melhorem, concedam os passos, como é recomendável Ouçam todas as vozes, de modo a que estejam à altura de satisfazer todas as necessidades da sociedade Espera Teixeira Cândido Um relatório anual publicado pela Jolarris que fundo coloca Angola numa posição vermelha Revela Domingos da Cruz, por causa do quadro legal que rege a investigação e as instituições superiores em Angola E, por lado, dos pontos de vista empírico É preciso lembrarmos que, em 2019 Dois reputadíssimos professores angolanos terão sido esforçados a abandonar a universidade Estou a falar do professor Nelson Domingos e do professor Farias Explica Agora, o site Livro Pasta News acrescenta aqui também dizendo que Sonangol, sem piedade e dor, deixa 60 famílias do posto de abastecimento do maerrezo passar fome, né? A falta de alimentação, crianças foram do sistema de ensino, 4 meses sem salários E o calvário que mais de 60 funcionários do posto de abastecimento A distrito da Sonangol vivem durante este tempo todo Os mesmos lamentam a atitude da Sonangol que limpou as mãos como de cão fossem, dizem Pela amorosidade e desleixo da entidade empregadora Sonangol Os mais de 60 funcionários decidiram, na manhã do dia 20, por volta das 9h Mostrar indignação contra a violação dos direitos que lhes são consagrados De onde Sebastião, um dos líderes sindicais, falou que a Sonangol não sente dor nem piedade Acusando de estarem a compactuar com o diabo, pela forma que ignoram o sofrimento dos funcionários, né? E há isso mesmo, nós não temos dirigentes, temos pessoas que têm impacto com o diabo Avança dizendo, se não tivesse impacto, resolveriam a situação que perdura há mais de 3 meses No local, a nossa equipa de reportagem tentou de todas as formas contactar a direção da Sonangol Fomos impedidos de fazer a cobertura, pelas forças das ordens que tentavam a todo custo impedir o exercício da profissão Madalena Miguel, trabalhadora há 5 anos, diz que a Sonangol tem estado a fazer jogos impuros Mas para resolver a situação, acresce que por estar a passar esta situação Faz com que a vida da sua família não avance para nenhum lado Perguntando se a Sonangol alguma vez havia os recebido Respondeu que nunca, justificando que a entidade empregadora é altamente cínica e ignorante Pois que não recebe nem sequer os advogados que os trabalhadores conseguiram para os defender neste calvário sem fim Nos termos, ou nós estamos sem comer, vamos passar assim o Natal? Esses são os mesmos governantes Madalena pediu ainda que pelo menos paguem os salários para que as famílias possam Passem um Natal favorável Eles vão arrotar da boa carne e nos paguem os nossos salários Pediu, voltaremos por Capita Inga Fonte Lilo Pastane E a família, epa, é triste O vídeo de hoje foi esse, se vocês curtiram, sabem o que fazer, se inscrevam no canal Ative as notificações, partilhem o vídeo e comentem porque isso também é notícia Vocês não sabiam, estão sabendo a parte de nós Então, em notícia, a nossa campanha para aprender a família de Xantes Para aprender a família neta, a família de Léo continua Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia Estão na descrição dos nossos vídeos Crie a sua própria opinião que é muito importante É tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é até o próximo vídeo É minha TV, é a TV que chega da vossa A TV que não vai jular você, maninha É tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo